Boa noite! Boa noite mesmo nesta sexta-feira à noite. Que bom encontrar com você e falar de muitas coisas importantes para a nossa família. Porque ser família, gente, é bom demais. Tem probleminha de vez em quando, né, Joga? Mas é bom demais. Como a vida tem problema, a família também tem problema. E hoje nós vamos falar de mais um probleminha. Um probleminha, né? É uma dificuldade. Mas boa noite, família. Boa noite a você que está nos escutando, para vocês ter uma canção nova de comunicação. Hoje nós vamos trazer aqui no programa Família é Assim, é o TDAH na família. Mozão, você está com um probleminha. Deixa eu tirar um negocinho pretinho aqui, ó. Está vendo, gente? Probleminha, imagina isso. Isso é família. Isso é família. Tira um negocinho pretinho. Às vezes você está lá no restaurante, dá aquele sorriso. Tem um negócio preto aqui, né? Onde é que está? Comida. E um ajudando o outro. É isso que é família, um ajudando o outro. E no TDAH também acontece isso. A gente pode ajudar o outro. E como pode ajudar? Ajudar o filho, ajudar a esposa. E o que é TDAH? E o esposo. E o esposo também. Se tiver. E o que é TDAH? Vamos sentar para a gente conversar. Vamos. Vamos sentar, querida. Pessoal, olha só. Eu trabalho muito com transtorno, né? E sempre eu tenho falado para vocês sobre isso. Nós estamos vindo de uma série de transtornos. E como eu trabalho com transtorno, eu tenho assumido mais a fala aqui, né, João Carlos? Sim, querida. E sem problema. E sem problema. E sem marco. Tá? Sem problema, sem marco. Você pode ficar chateada com isso não, né, João Carlos? Então tá bom. Eu não vou precisar de buscar uma cura interior. João Carlos, olha, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, tá? Eu recebi uma mensagem. Eu vou partilhar com vocês. Pode partilhar. Aqui. A mensagem que eu recebi. A pessoa escreveu assim, mulher, deixa o homem falar. Você fala demais. Aqui, deixa eu dizer, se ele tivesse assistido lá sobre o transtorno de ansiedade, agora ele vai compreender por que você fala desse jeito. Pois é, João Carlos, ele ia entender melhor. Olha. Como eu entendo, eu sei, isso pra mim não tem problema, entendeu? E não é só por causa disso. Eu sei entrar na hora certa. E também não é só por causa da questão só da ansiedade. É porque também eu trabalho muito com isso. Trabalho com transtorno. Eu conheço muito sobre essa questão do transtorno. E por isso, né, agora tá ficando comigo essa parte aí. E nós temos um processo que a gente tem visto desde essas últimas semanas aí, né? Nós vimos depressão, nós vimos transtorno de ansiedade generalizada, nós vimos transtorno do pano, do toque. E agora nós estamos vendo o TDAH. E o que significa? É importante a gente entender o que significa essa sigla. TDAH. T, transtorno do déficit, que é o D, ó. Do déficit. Atenção, o A, ó. Hiperatividade. Então, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, algumas pessoas têm olhado pra isso e falado assim que isso é um mito, isso é uma inverdade. Isso não existe. Que o transtorno é uma invenção pra colocar, pra dar mais medicação. Eu, particularmente, eu acredito que há uma desorganização. Sim. Por que que há uma desorganização? Porque na clínica a gente percebe isso nitidamente. Nós trouxemos isso pro nosso programa, justamente, João Carlos, porque a gente tem percebido nas famílias o TDAH. Sim. E a prevalência, gente, o que é prevalência? A quantidade de pessoas que tem, quando a gente fala prevalência é isso, a quantidade de pessoas que tem no Brasil e no mundo é uma quantidade muito alta. A prevalência é muito alta. Então, nós encontramos muito TDAH durante aí a nossa vivência familiar. Sim. E o que que é? O que que acontece? Uma criança que teve TDAH, aproximadamente 60%, 70%, ela vai ser um adulto que apresenta o TDAH. Ou seja, ele vai normalmente casar e vai viver a vida dele sendo TDAH. TDAH, isso. De 60% a 70%, ele vai continuar tendo isso, porque é crônico. Então, o que que nós estamos vendo na família? Eles estão vivendo com o TDAH e muitas vezes não estão sabendo entender o que é o TDAH. O TDAH, então, esse transtorno, ele tem um acometimento, quer dizer, a pessoa apresenta uma dificuldade no sistema da atenção, então, ele se distrai facilmente, ele não consegue se concentrar. Quando ele está estudando, ele às vezes tem uma baixa, um baixo rendimento, porque ele não consegue se concentrar e nas atividades escolares, ele não consegue também ter um bom planejamento e uma boa organização. Segundo os estudos, e principalmente dentro da neurociência, há uma alteração no funcionamento do lobo frontal. Então, esse lobo frontal aqui no cérebro, essa parte do cérebro, que é responsável por algumas funções que são chamadas funções executivas, são funções primordiais para a vida acadêmica, né? Por quê? Porque ali você vai planejar, organizar a sua vida. E o que acontece com a pessoa que tem TDAH? Não consegue planejar. Então, ela deixa tudo para a última hora. Então, ela tem o trabalho para fazer, ela vai empurrando isso, pronto, chegou o dia do trabalho, ela não fez. Na última hora? Na última hora, ela não fez. Ela descobre que não fez. Não consegue, não consegue organizar. Normalmente, o quarto é uma bagunça. Outra coisa, ela não consegue esperar a sua vez por causa da impulsividade. A pessoa é muito impulsiva, então, ela fala na frente dos outros. Na hora que a pessoa começa a falar, ele vai lá e fala na frente dele. Olha só. A criança que tem TDAH, ela se mexe o tempo todo, ela tem uma agitação, que não é aquela criança que está sendo levadinha, né? Que eles falam, você é criança agitadinha. Isso, agitadinha. É normal, não. E que é normal, né? Ah, é normal. Não podemos confundir uma criança agitada com uma criança que tem TDAH. E o diagnóstico, João Carlos? A gente tem usado, tem visto, na verdade, muitos diagnósticos incorretos. Sim. Muitas crianças que estão utilizando até a medicação e que, na verdade, não eram para utilizar. É. Porque estão inadequadas. Mas, às vezes, o que está acontecendo com as nossas crianças? O nosso, a casa ficou desse tamanzinho. Não tem mais quintal para brincar, não tem mais nada para fazer. E aí, essas crianças ficam dentro de casa, dentro do apartamento ali. Confinados ali. Confinados. Em quatro paredes. Então, eles tendem a ficar mais agitados e parece que eles estão mais agitados mesmo. Mas, na verdade... O espaço é pequeno, né? O espaço é pequeno. Eles não conseguem extravasar essa energia toda que a criança tem. Justamente. Então, isso é natural a criança ficar mais agitada. Porque aquela criança de antigamente que corria naquele quintal enorme, não tem mais esse espaço. E hoje, no espaço urbano, né? Que você... Vamos para uma pracinha, né? Aí tem a violência, né? Ah, não vamos não porque pode acontecer alguma coisa com o meu filho. Essa questão social tem trazido consequências do comportamento infantil. E que não é TDAH. Por isso, para chegar a um diagnóstico de TDAH, é importante que ele visite alguns profissionais. Um médico, no caso um psiquiatra ou um neurologista. A criança também tem que ser levada para, às vezes, fazer uma avaliação. Essa avaliação é chamada de avaliação neuropsicológica. em que o psicólogo que tem essa especialização, ele pode avaliar essa criança de uma forma mais intensa, verificando ali o funcionamento dela como um todo, da atenção. Porque a gente não tem só um tipo de atenção. A gente tem a atenção seletiva, concentrada, alterna. Tem vários tipos. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo, que tipo de atenção está alterada. E, às vezes, João Carlos, os pais cometem muitos erros na educação, porque não sabem que essa criança tem dificuldade. E aí, culpam a criança porque não está tendo bom rendimento. Punem ela. São agressivos porque ela não está dando conta. E, às vezes, é um transtorno que ela tem. Então, é preciso realmente fazer uma avaliação para identificar se é, na verdade, um TDAH e, por isso, o prejuízo acadêmico, ou se ele não quer saber mesmo do estudo. Se ele não está nem aí para o estudo. Se está relaxado, né? Se ele está com preguiça, se ele não está motivado. É, que, se principalmente for um adolescente, que você está falando de alguns sintomas aí, que é parecido com o adolescente. Sim. Você está vivendo a adolescência dele, que ele não pode estar... Porque o adolescente, ele é muito impulsivo. Sim. Entendeu? Sim. O adolescente, ele não quer saber de estudar. Por isso, a importância de um bom diagnóstico. É. Se é adolescência ou se é realmente um transtorno, né? Sim. E a gente precisa mesmo identificar isso para ajudar os nossos filhos, porque eles sofrem. Porque eles se veem diferente. A gente tem duas realidades. Por exemplo, tem a Ana Clara lá em casa. Eu perguntei para a Ana Clara assim, Ana Clara, quando você vai para a escola? Nossa, eu sou de 10 anos. Ana Clara, quando você vai para a escola, minha filha... Porque ela só tira nota boa, né, João Carlos? Ela só tira nota boa. E a gente pergunta para a Ana Clara, você presta atenção, minha filha? Sim, mãe. Você se distrai, fica no nada, assim, no nada. Ela, não. Não. Eu fico o tempo todo... Olhando para o professor, olhando para o conteúdo. Eu fico impressionada, João Carlos. Porque o relato de outras pessoas é que ficam voando. Isso daí. Fica voando, não consegue. Então, quer dizer, para aquele que tem o transtorno, entende muito bem o que eu estou falando. A pessoa não consegue se concentrar. Sim. Agora, João Carlos, veja bem. O transtorno, o déficit de atenção e hiperatividade, ele compromete a atenção, compromete a vida acadêmica, compromete o comportamento, porque ela não consegue planejar, não consegue se organizar, certo? Sim. Essa criança, quando vai para a vida adulta, ela leva para a vida adulta esses sintomas. E quando ela vai para a vida adulta, normalmente, essas pessoas são mais impulsivas. Elas tendem a experimentar álcool, experimentar droga, quem apresenta o TDAH. Elas tendem a ser mais impulsivas nos negócios. Às vezes, não consegue organizar as atividades dela, da vida, e aí ela tem prejuízo e não consegue uma boa profissão. Não consegue manter o trabalho, porque eles são desatentos e cometem muitos erros no trabalho. Então, veja isso na família. Então, agora, a gente viu a questão da criança, e aí causa sofrimento, precisa ser identificado, e agora na vida adulta. Eu trouxe um caso. Sim. Eu trouxe um caso aqui de pacientes. Então, essa paciente, esse casal, procurou a gente, e com sérios problemas no matrimônio. E o que ela relatava? Olha, eu faço praticamente tudo na minha casa. Eu faço um monte de trabalho, eu faço um monte de coisa, e meu marido não consegue fazer as coisas, deixa tudo para a última hora. E eu estou com muito problema no meu casamento, porque ele esquece tudo, esquece os meninos, as crianças. Me esquece, esquece as datas importantes. Eu não estou suportando mais viver com esse homem. Fora isso, ele não consegue parar no emprego. Ele sai de um emprego, vai para outro, sai de um emprego, vai para outro. Olha só, imagina um caso desse, João Carlos. Imagina um caso desse, na família. Na família. Essa mulher procurou, então, dizendo que o casamento ia acabar, porque ela não aguentava mais, porque o marido era relaxado, não tinha casado com ela, na verdade. Ele era um meninão. Instável na vida. Instável. E ela entendia que ele não tinha casado com ela de verdade, não tinha assumido o casamento. Essa era a interpretação. Era a queixa dela. Era a queixa. Eu vim aqui, porque eu não estou suportando mais esse homem, porque ele não casou comigo. Porque ele não assumiu nossos filhos, ele esquece nossos filhos na escola. Ele esquece a data importante do meu aniversário. Ele não se compromete, deixa tudo para a última hora. E tem um problema... Enfim, não me ama, não nos ama. Tem um probleminha no TDAH, muito interessante, porque ele não consegue organizar a hora direito, sabe? Por exemplo, o tempo. Para ele, dez minutos, vai dar tempo dele chegar daqui quase cem quilômetros. Ele não consegue pôr na cabeça dele, porque ele precisa de um tempo para realizar as coisas. Ele não consegue organizar. O tempo para ele é diferente das outras pessoas. Sim, é verdade. E aí, sabe o que acontece, Lucas? Ela falou assim, olha, ele só chega atrasado, ele só sai atrasado, ele não consegue manter o emprego. Eu não estou aguentando mais esse homem. E eu vim aqui para você. É o último lugar que a gente venha para poder. É a última chance do dano do meu casamento. Já tinha experimentado o álcool, já tinha... E aí, pronto, né? Chegou lá, sentou lá e a gente começou a escutar. E o que a gente foi identificando? Opa! Esse negócio não é só porque ele não assumiu o casamento, não. E era o que, João Carlos? A bendita do transtorno. Ah, o bendito do transtorno estava ali. Ele passou por uma avaliação psiquiátrica, que a gente indicou. Passou por uma avaliação neuropsicológica, né? Através dessa equipe, a gente chegou à conclusão de que ele apresentava um déficit de atenção e hiperatividade, já como adulto. Esse rapaz, né? É jovem. Ele foi, então, encaminhado para fazer uma terapia, para ajudar a organizar essas atividades. A esposa recebeu um treinamento. Que treinamento é esse? Olha, seu marido apresenta o déficit de atenção e hiperatividade. A esposa entendeu o caso, né? Estava entendendo melhor e compreendeu. A gente explicou bem detalhado o que era, mostrou tudo direitinho, os exames que ele fez, a avaliação neuropsicológica, o diagnóstico médico. E aí, a gente partiu para o atendimento àquele esposo. Então, aí entra na questão do transtorno no casamento, que é via de mão dupla. Eu sou sua esposa e agora eu passo a entender você e te ajudar para você sair desse transtorno. Você é meu esposo, você me ajuda, né? Então, eu que tenho o transtorno, você me ajuda. E eu mesmo que apresento, eu também luto para sair dele, por causa da família. Por causa da família. Essa via de mão dupla que acontece no transtorno. Porque é muito complicado, né, João Carlos? É, é muito gostiante também nesse sentido aí, tanto para um lado como para o outro, né? Porque a pessoa, às vezes, até a pessoa que tem esse transtorno, ele se sente culpado, né? De que ele está deixando algo para trás, está deixando de fazer as coisas, né? E, claro, se ele ama a família, essa pessoa fica com esse sentimento de culpa. Também, essa pessoa que tem esse transtorno, também a estima dele vai muito para baixo. Porque, meu Deus do céu, né, vai e a coisa não acontece, promete se organizar, a coisa não acontece, a organização, entendeu? Então, eu vou chegar na hora certa e não chega na hora certa, quer dizer, mas que pessoa que eu sou? O transtorno também, João Carlos, faz com que ele não termine os projetos. Ele começa e não termina. Ele começa e não leva adiante os projetos dele, sabe? Ele é inconstante nisso. É inconstante. Então, qual é a imagem que ele vai ter dele, está vendo? Que ele vai construindo dele. Isso é importante ele entender que ele existe com esse transtorno e que esse transtorno, ele pode causar nele também essas outras comorbidades aí que podemos dizer aí, entendeu? Ele pode acontecer com ele. Aí tem que saber trabalhar isso para ele não entrar nesse ciclo, né? De morte, na verdade, né? Sim, e ele nunca vem sozinho, às vezes, sabe? Eu gosto de falar, porque é importante as pessoas saberem que também não é sozinha, às vezes a pessoa tem ansiedade... Ele quem que não vem sozinho? O TDAH, o transtorno. Muito obrigada, meu amor. Parecia uma pessoa, né? É momento de rir diante desse caos. Mas é. Mas olha, às vezes o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, ele vem acompanhado de outras, que é ansiedade, às vezes ele tem depressão, às vezes ele tem outras coisas ali que caminham junto e que complica o quadro, né? A família que tem um filho, como lidar com esse filho? Eu acho que nós temos experiência para falar disso. É verdade. Olha, é claro que o amor, o olhar com amor, isso precisa existir, né? Mas uma coisa que eu preciso, que o pai também precisa entender é isso, e a família precisa entender também. Esse olhar com amor. E não é porque ele tem esse transtorno, né, que ele possa ser mal educado, não. Ele precisa ser educado também, né? Não confundir essas coisas. Porque ele tem esse transtorno, eu vou deixar de dar a educação necessária para ele. Porque ele tem esse transtorno, eu vou deixar ele mais livre por causa disso. Porque ele tem esse transtorno, eu tratar como uma pessoa muito doente ou doente, né? Criar um estigma em cima disso daí. Não, é um filho. Um filho que precisa ser educado. Um filho também que precisa ter limites, né? Para que ele possa também crescer na vida dele. Agora, como eu posso ajudá-lo, né? Olha, naquilo que é necessário. E a vida vai nos ensinando, né? Como que vai ensinando? O dia a dia. Se tem, se tem, para mim, né, se dentro da casa, né, para nós, se está estipulado, né, um horário de estudar, eu acho que o pai tem que ser mais firme ali. E principalmente conhece que tem dificuldade, né? Não, não ser muito autoritário, né, bruto. Não é com grosseria. Grosso, né? Mas tem que exigir, né? O máximo que ele pode dar naquele momento ali. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que ele... É um exemplo simples do cotidiano, né? Ele tem que ver a dificuldade, ele tem que entender a dificuldade, mas ele tem que esperar e fazer o filho acreditar que ele pode ser melhor. Isso aí. É esse movimento. É esse movimento. Eu vejo, realmente, ele tem limite, eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender, eu tenho que aceitar esse limite, mas acreditar que ele pode ser o melhor que ele pode ser. Que, olha, que geralmente, eu não sei se é todos os casos, né, a gente percebe que a pessoa também, ela é inteligente. Claro, isso não tem a ver com parte intelectual. Eu tenho pacientes lá no consultório que têm uma inteligência, uma capacidade intelectual superior. Isso daí. Ele tem um QI, né, uma capacidade intelectual superior. Mas o déficit de atenção é que faz ele ter essa dificuldade, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, tá vendo, não era confundir isso daí, né? Não, meu filho, você é inteligente, você consegue. Ele não tá se organizando, não consegue se organizar pra talvez estudar. Isso é um exemplo, né? Olha, e é importante falar aqui que existe o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que prevalece, que é mais o déficit de atenção e aquele que é hiperativo. Então, tem alguns que só vão ter o déficit de atenção, não vão ser hiperativos. Isso. E tem alguns que vão... Que tem o déficit de atenção e que são hiperativos. E tem mais prevalência até do que a hiperatividade. O adulto, João Carlos, ele tende a caminhar pra diminuir a hiperatividade e permanecer o déficit de atenção e mais comportamento. Nós acreditamos que o adulto, ele já tem a capacidade de poder se controlar melhor. Controla um pouco melhor, isso. Porque ele já é adulto, né? A criança, alguém tem que ajudar essa criança a se controlar. Aí tem que ser o pai, né? A mãe, pra poder ajudar, né? E com amor. E... Tá vendo? E por que amor? Pra ele não se sentir tão, assim, doente, né? Tratado como um doente, né? Como todo transtorno, o déficit de atenção e hiperatividade tem o leve, moderado e o grave. Então, existem aqueles que vão ter que ser medicados mesmo. Mesmo. Não tem como, porque ele vai sofrer demais. E não é bom deixar o filho sofrer demais. Esperar o melhor momento, avaliar qual é esse momento da entrada, se necessário, a medicação. Então, existem outros tipos também de técnicas que podem ajudar. Olha, Luísa, eu amo esporte. Acho que o esporte, ele é fundamental pra essas pessoas que têm isso daí, entendeu? Porque isso ajuda demais. Nós temos muita experiência com isso. Sim, clínica. Clínica. Ela é primordial pra isso. E principalmente esporte, que tem uma disciplina mais rigorosa. Acho que isso é importante. Porque se ele ama o esporte, se essa criança, né? Se esse adolescente tá dentro dele, né? É na cultura da família a questão do esporte. E se ele ama, ele vai se dedicar mais. Então, isso vai ajudá-lo muito também na própria disciplina, entendeu? Ajuda demais isso daí, né? É ele despender energia, se ele tem o déficit de atenção e hiperatividade. Mas também ele é ansioso, né? Isso vai ajudá-lo demais a conter isso daí. João Carlos, eu quero entrar num assunto aqui pra também ajudar a sociedade, a comunidade como um todo. Porque existem crianças que vão à missa, João Carlos, e conseguem ficar quietinho no canto ali, paradinho. Verdade. Ele fica ali, que maravilha. É o filho que a gente queria ter. É. Põe ele ali, como um jarrinho, e ele fica lá quietinho. O filho que tem hiperatividade, as famílias relatam assim, que vergonha que eu tenho de sair com ele. Ele não para, ele se mexe o tempo todo, ele não presta atenção, ele fica voando. Aonde ele chega, ele que é o objeto de atenção de todos. Às vezes derruba as coisas, porque eles também têm uma noção espacial diferente. Olha, eu vou dizer pra vocês que quando vocês verem, talvez uma criança mais agitada na igreja, talvez ele tenha TDAH. Não fiquem julgando. Porque é muito fácil, às vezes, ter uma criança paradinha e manter ali, né? E às vezes o pai precisa ir pra igreja. Sim. E às vezes a criança, ela tem uma dificuldade com isso. Então vamos também, a gente, você que não tem um filho, mas pra você entender e não julgar os outros. Há crianças que são mais agitadas, tem outras que têm um transtorno mesmo, de fato. Tem outros que têm outros transtornos que levam a isso. É preciso a gente entender isso. Isso. E desculpar essa família e acolher essa família. Tem crianças que são mal educadas mesmo, mas tem crianças que têm um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, mas não vamos colocar todo mundo no mesmo saco e falar que essa família não é uma boa educadora, né? Então vamos pensar direitinho. O que está acontecendo com essa família, né? Justamente. Ó, esse tema de hoje é um tema pra gente pensar como os outros têm sido. Sim. Dentro dessa perspectiva dos transtornos, existe sim, né? E a gente precisa nos ajudar e ajudar a nossa família. Se é você que apresenta o transtorno, busque ajuda. Profissional, se for preciso, até a medicação. Se você não sabe o que você tem, você identificou alguma coisa, procure avaliação. Se você é esposa ou esposo de alguém que apresenta, tenha paciência, tenha misericórdia com ele. Sim. Se você tem um filho assim, eu te desejo muito amor no coração, muita disposição. E siga em frente, porque ser mãe a gente vai ser pro resto da vida, ser pai a gente vai ser pro resto da vida. E procure ajuda pro seu filho, pra ele não sofrer tanto. E nós não deixamos de amar por causa disso. Não vamos deixar de amar nosso filho. Acabou o nosso programa. Por causa disso. Acabou o nosso programa, tá acabando o nosso programa. Infelizmente acabou, né? Isso, já acabou. E aí, João Carlos, como sempre, eu peço pra você pra nos ajudar, né? Nos dando a bênção, pedindo a bênção pra nós. Porque a gente precisa viver isso. Sem Deus isso fica tão pesado. Fica. Mas quando a gente tem Deus pra nos ajudar diante desses transtornos, tudo fica bom, tudo fica legal. Não quer dizer que vai embora. Não. Não. Mas eu sei onde coloco a minha cabeça, sei onde coloco o meu coração, né? Eu sei onde encostar, né? Eu tenho um Deus que me conforta, né? Que pode confortar meu filho, pode confortar nossa família, pode dar sabedoria pra nós. Que me ama e me capacita pra ajudar, não é? Pra me ajudar. Mesmo que eu não tenha teoria, não sou formada, mas Deus me ajuda. Isso daí. E é esse Deus aí que eu tô pedindo pra entrar na sua casa, né? Entrar com todo o poder que ele tem, entrar com tudo aquilo que ele é. Entrar na sua vida, na vida da sua família. E é esse Deus que eu te peço, que eu peço que ele possa fazer um milagre aí dentro de você. Você que tá escutando, você tem esses transtornos aí, tá? Mas o maior milagre, né? É que você possa amar. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vou cantar, como é linda a nossa família, como é linda a nossa família, como é linda o viver assim. Como é linda a nossa família, como é linda a nossa família.